Olá moçada, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre harmonia, como você pode melhorar seu som tendo em vista que os acordes são formados pela primeira, terça e quinta e iremos adicionar ou nonas, sextas, quartas, sétimas e esses acordes vão ganhar outra vida, outro modo de se tocar eu não vou me aprofundar tanto sobre o assunto harmonia mas vou dar aqui umas dicas que vai, com certeza, melhorar muito o som das músicas que você toca aproveita, se inscreve no canal, se você já usa algum desses recursos escreve aqui nos comentários também, como você gosta de fazer e ativa o sininho e vamos interagir sobre essa coisa da música vamos lá, bem, eu irei utilizar aqui um Lá menor um Dó maior um Sol maior e um Dó maior ok, essa é a minha harmonia inicial vou tocar ela do modo mais simples, com as notas naturais mesmo então nessas notas eu posso ir adicionando outras notas que vão dar uma outra vida por exemplo, eu tenho um Lá menor e vou botar um Lá menor com sétima então ela já deu uma outra vida na harmonia eu posso, no caso do Dó, eu posso dar um Dó com nona no caso do Sol, eu posso manter esse Sol natural e posso, o Ré, eu posso fazer um Dó com quarta se eu for analisar essa harmonia Lá menor com sétima o Sol está sempre aparecendo vou para o Dó com nona, eu posso deixar o Sol também quando eu for para o Sol, o Sol está lá e quando eu for para o Ré com quarta o Ré também está lá o Sol também está lá, aliás então eu tenho e nisso eu posso ir adicionando outro swing na música colocando e tirando a sétima por exemplo então essa é mais uma dica também posso tocar só com as nonas posso fazer aqui, por exemplo se eu for tocar um dedilhado fica bonito você colocar as nonas vou colocar aqui, seria um Lá com nona um Dó com nona um Sol com nona e um Dé com nona se eu fosse fazer o mais natural possível sem essas tétrades, que é a adição de uma nota a mais no campo harmônico eu teria um pouco mais simples então eu irei agora adicionar as nonas no acorde e a gente vai ter uma outra sonoridade que também vai ficar belíssima se fosse mais batido natural sem as nonas irei agora adicionar as nonas irei agora adicionar as nonas um Lá com sétima aqui no final e isso você pode ir mesclando e experimentando a música tem essa liberdade então você vai escutando vai vendo também o que é que o campo harmônico pede e você vai adicionando essas notas e isso com certeza vai ser um complemento na sua harmonia que vai dar uma outra cara uma outra dimensão vai levar a música para um outro nível e é importante isso uma outra dica que eu vou dar aqui também a mesma coisa que você está fazendo você pode usar o capo trasto se você for tocar com dois violonistas ou for gravar você grava um violão primeiro nessa linha e depois você faz colocando o capo vou até experimentar aqui colocando o capo na eu estava aqui utilizando o Lá menor então eu vou colocar o capo na quinta casa e eu terei aqui no capo uma outra dica quando você utilizar o capo é sempre afinar o instrumento eu vou tocar como se fosse a harmonia de Mi menor então eu reafino o instrumento dou uma afinada de novo nele bem, depois que eu coloquei o capo trasto agora na quinta casa as notas mudam para mim a forma por exemplo no caso do Lá menor eu irei utilizar o Mi menor o desenho de Mi menor aqui ok? é como se eu estivesse transpondo o tom da música no caso do Dó irei utilizar o desenho do Sol no caso nós estamos utilizando a nona então o Sol com nona o Dó com nona o Dó com nona seria o desenho de Sol com nona no caso do Sol irei utilizar o desenho do Ré e no caso do Ré irei utilizar o desenho do Lá na verdade é como se você fosse transpondo é meio confuso mas quando você começa a tocar com o capo e começa a entender as harmonias isso torna-se bem mais simples então vamos lá vamos no primeiro acorde Lá com nona o segundo acorde Dó com nona o terceiro acorde seria no caso o Sol com nona então eu vou fazer o desenho do Ré e agora o acorde de Ré com nona vamos tocar aqui a rítmica é isso aí pessoal o grande lance é você explorar as possibilidades que o instrumento lhe dá tanto com o capo como sem o capo como também sobre afinações inclusive breve terá um vídeo aqui sobre afinações também afinações alternativas que você amplia o som do instrumento e para a música folk para o rock para muitos estilos fica muito bacana você utilizar essas são pequenas dicas que que são simples mas às vezes no contexto geral você consegue ter uma riqueza maior harmônica e explorar mais essa coisa lembrando que isso não é uma aula de como tocar são apenas dicas existem várias formas cada qual tem a sua forma de tocar você pode tocar a mesma a mesma harmonia de forma diferente com batida com dedilhado e a grande intenção é a gente abrir esse leque de possibilidades muito obrigado por ter assistido até aqui se você ainda não é inscrito no canal aproveita se inscreve coloca aqui seus comentários dá essa força aqui para a gente que a grande intenção é a gente fazer com que a música chegue nas pessoas da melhor forma possível que é um dom maravilhoso um dom divino e a gente tem que colocar a música boa no mundo muito obrigado por todos vocês ter assistido até aqui grande abraço